a gente quer o top 11 a chave top 11 a gente tiver tudo 50 a gente já tá no top 4 certeza você não joga nem tem já tem um monte aqui que faz isso já gastou quanto cara eu gastei 800 doll mas só para pegar a montaria época foi uns 400 doll eu não tinha montaria época eu tive que gastar uns 400 dólares para pegar ela aí depois teve mais 400 doll ali pacotinho um passe e etc cara eu não vi o cro bater o 75 então vieram perguntar hoje de manhã e feita de madrugada um compreensão já exame é melhor comprar conta esperar aparecer uma conta da boletas apareceu uma conta aí até que interessante assim cara agora eu vou ter um eu vou ter que desbancar a grana agora a graninha boa esse momento esse peso então não vou comprar conta agora mas já já apareceu uma boletas aí na mão baratinha aí quando o jogo é que quanto mais você demora para comprar conta mais forte a conta do mesmo tá pouco nova para de jogar aí aí deixa na minha mão ou falar nisso eu não poderia pegar a conta do pistola ele já não joga ele é mais forte que eu não é não será que não pega do blitz a pedrinha se eu ficasse no blitz a Coringa mano eu virar um blitz era um dois tu ainda nossa pensa o que eu não podia falar mistura agora filha da uma puta estuna só um pássaro aí sério puta merda caralho é que fudeu o peito acendeu também caralho o cara acendeu para matar móvel velho caralho o cara zoou ele hoje ele ficou p*** entrar para onde o que eu sei lá esse que o zinho né né usa aí o balde fez eu não sei só tudo se não acendeu quatro lendas acabou o sonho tudo se não acendeu a duro tá duro fica com a minha conta essa boca quatro lenda 170k de power você tá querendo me dar mas daí manda ah não cara sério mesmo de coração eu aceito pode mandar pode mandar manda aqui no sussurro e meio tudo pacotes mais fortes de night cross não estão disponíveis e real mas agora você pode adquirir os e ainda com desconto são mais de 300 tiros de montarias mais de 100 bufes pbs mais de 100 bufes pvps com mais de 300 tiros de visual de arma de 13 a 27 mil diamantes tudo isso num preço muito mais acessível trovax do mira para o night cross nos auxiliando em sua progressão acesse o link do discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho vamos lá 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 vamos